Vocês viram aquilo? Eu vi! É muito lindo! Mas o que era? Um boto cor-de-rosa? E ele brilhava? Você deve ter entendido mal, Polly. Não existe um bicho assim. Ele falou que existe, mas que é tímido e é por isso que ninguém o viu. Eu adoraria encontrar um boto cor-de-rosa brilhante. Ele tá dizendo que o boto fica na lagoa da floresta tropical. Chegar lá não vai ser fácil. Mas aposto que vai ser divertido. A última que chegar vai comer manga podre! Vamos lá! Uou! Tem alguma coisa no meio da estrada. É tão fofinha! É uma preguiça. Tem muitas delas na floresta tropical, mas cada uma cuida de si mesma. Sozinha e sem amigos. Pode esquecer, não consigo deixá-la... Laila! Você, preguiça, precisa mudar o visual e vai se sentir tão feliz e confiante... Que terá amigos andando com você o tempo todo. Então, está comigo? Ela quer melhorar o seu visual. Ela disse que adoraria. Isso! Está legal, está ficando ótimo. Eu recomendo este spray, sabe? Para manter o rosto hidratado. Isso é incrível para os poros. É claro, é úmido. E você já está acostumada com a umidade. A preguiça consegue entendê-la? Nenhuma palavra. Ela riu porque a escova fez cócegas. Meninas, a nova preguiça Celina! Está linda! Obrigada. E muito confiante. O que significa que ela está pronta para conhecer muitos novos amigos. Bom, na verdade, Laila, ela disse que está pronta para voltar para casa e ficar sozinha. Espera aí, espera aí, espera aí. Para casa? Sozinha? Ela disse que é mais feliz sozinha e que amou esse novo visual. Espera. É sério? Você prefere ficar aqui? Sabe, isso realmente é legal. Obrigada por me convidar, Celina. Ainda vamos procurar o boto cor-de-rosa brilhante? Podemos esperar um pouco e deixar a Laila e sua nova amiga, sabe, penduradas. Só sei que vamos conseguir muito mais com a minha supermã. Johnny, esse era o meu gel de cabelo. Desculpa. Então nós vamos ter que parar? Não, é claro que não. Eu acabei de começar a sua transformação. Relaxe. Eu não estou entendendo. Achei que veríamos um monte de animais aqui. E eu estava morrendo de vontade, mas não vi nenhum. Talvez jogar fruta seja a forma desses animais dizerem oi. Só tem um jeito de descobrir. Se você vai sair por aí, vai precisar da minha outra invenção. É ideal para uma floresta tropical. É um guarda-chuva de floresta. Oi! Alguém aí em cima está me ouvindo? As folhas são muito grossas. Não dá para ver quem está lá em cima. Deixe comigo. Eu fiz uma tirolesa. Pessoal, segurem-se em mim. O que é uma tirolesa? Oh-oh. Vamos fazer de novo. Ah, oi! É por isso que eu não vi vocês lá embaixo. Estão todas aqui em cima. Estão todos juntinhos. Que gracinha. Gracinha, Cris e estamos penduradas a milhões de metros do chão. Eu quero descer. Oh, isso é fácil. Oh, que fofinho. Oi, elefante. Três palavras. Macaco, suor, sujeira. Também gostamos de estar com vocês. Mas por que vocês jogaram frutas em nós? É mesmo? Ele disse que as frutas foram para nos afastar. Para nos salvar. Salvar do quê? Não das moscas, pelo que vejo. É! Oh! Dos tigres. Tigres malvados. Eles moram lá embaixo. E é por isso que os outros animais fizeram essa casa na árvore e se mudaram para cá. Fizeram um bom trabalho. Está tudo bem preso e estabilizado por uma rocha. Que bela construção. É, ótima. Mas vocês têm certeza de que os tigres são malvados? Os tigres que eu conheci são muito bonzinhos. E aí? O que ele disse? Ele disse que desde que apareceram aqui, os tigres só rugiram e olharam feio para eles. Nunca tentaram ser nem um pouco amigos Eles parecem malvados mesmo Eu também acho Amiguinho, eu vou ficar por aqui Mas não podemos ficar aqui E as frutas que queremos pegar Para o nosso carrinho de suquinhos? Já sei Topa uma tirolesa? Tchau Já temos bastante fruta Para o nosso carrinho de suquinhos Com certeza, vamos voltar Oh não, trovão E chuva E eu não quero ficar molhada Laila, ficar molhada É o que menos me preocupa Onde tem trovão, tem Tem raio Todo mundo está bem? Não, eu estou suja Eu estou bem Mas eu acho que estou presa Eu também A lama afunda tanto que não dá para sair Deve ter algum jeito E se a gente usar a tirolesa? Ficou lá em cima Nós perdemos quando o cabo arrebentou Quer dizer Que vamos ficar pressas aqui para sempre? Por que você não está gritando? É que eu estou entendendo Ela disse que quer ajudar Segurem-se Obrigada, Raya Oh, esse é o nome dela Oh, tigres bebês São tão bonitinhos Essa é a alegre E esse é o guapo São os irmãozinhos da Raya Ela gosta que cocem a barriga dela E ele gosta que cocem a orelha Não devem ser os mesmos tigres Que os outros animais disseram Que eram malvados, né? Raya? A Raya disse que os outros animais aqui são malvados Eles nunca chamaram os tigres para brincar E nem para subir na casa da árvore Mas isso não faz sentido Conhecemos os outros animais E não são nem um pouco malvados Pois é Raya, está vendo o que aconteceu? Foi só um mal entendido entre vocês e os outros animais Verdade Vocês nem tentaram fazer amizade E cada um achou que o outro era malvado Isso mesmo O melhor jeito de fazer amizade é sendo amigo Aposto que se você ou os outros animais tentarem Tudo vai ser diferente Parece que está vindo da casa da árvore dos animais Vamos lá A rocha está afundando E se afundar a casa da árvore vai junto Rápido Saiam da casa da árvore Por favor Oh não Vem, vim, vim Bom, vim 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 Raya! Você o salvou! Está tudo bem, amiguinho. Você está a salvo. Viram? Os tigres não são malvados. E os outros animais também não são. Vocês todos são bonzinhos. Só que não se deram a chance de descobrir isso. Até agora. Ah, que fofo. Eles querem nos dar uma coisa para agradecer por tê-los unido. Mas é sério, não precisa. Nós fizemos um montão de amigos novos e também nos divertimos muito. Verdade. O único problema é que nossas frutas amassaram quando nós caímos. Eu não sei se ainda dá para usar nos suquinhos. Ah! O que vocês estão... Estão fazendo uma máscara facial e shampoo de frutas. Eles estão nos dando uma sessão de spa. Sessão de spa com frutas? Que ideia mais politástica! Vamos transformar o carrinho de suquinhos em um trailer de spa de frutas. Podemos fazer isso juntos. E aí, será que ficou bom? Eu já me sinto bem melhor. É claro que sim. Quando eu terminar, vai se sentir um novo gato. Isso faz coisas. Eu adorei. Obrigada. Ter conhecido todos esses bichinhos tornou a viagem muito mais legal. Não só mais legal. A melhor, aventura de tirolesa com bichinhos e spa de frutas de toda a mar. É tão rara que você não tem na sua coleção de fotos de borboletas? Não, mas terei em breve. Lá vou eu, rabo de tigre! Cadê a Chrissy? E quem assumiu o corpo dela? Ela quer mesmo essa foto. Eu nunca vi a Chrissy assim tão audaciosa antes. É incrível. E um pouco perigoso. Ela nem tá olhando direito por onde tá indo. Vamos, rabo de tigre. Dê só uma paradinha para eu conseguir uma foto sua. Precisamos segui-la e garantir que ela não se machuque. Mas como? Ah, obrigada. É bom te ver também. Olha, a nossa amiga está lá em cima. Você pode dar uma olhadinha nela e não deixar ela cair? Muito bem. Eu me sinto bem melhor agora. Por que ela tá sendo vigiada por macacos? Eu tenho um plano B. Vamos. Eu não vou desistir, pequena rabo de tigre. Ela tá caindo! Nunca duvide do poder dos macacos. Eu consegui! Eu consegui! O que eu fiz? Não se preocupe! Apenas pule! Eu consegui! Eu tirei a foto! Não acredito que eu andei daquele jeito lá em cima. Estamos muito orgulhosas de você, Chrissy. A melhor borboleta de todas! A melhor borboleta! B! Alguém disse! Eu também ouvi, mas parece uma coisa estranha pra se dizer. Pra nós, talvez. Mas não pra um... Apaguei o bebê! Oh, ele é tão fofo! Pi, pi, pi! Pi, 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 pi! Oh, não! Ele caiu do ninho, mas suas asas são muito pequenas pra levá-lo até o ninho de novo. Oh, não! E se os pais dele não o encontrarem aqui? Ah, vou encontrá-lo. Porque nós vamos levá-lo de volta pro ninho. Só um pouquinho mais perto, Shawn. Talvez não tenha sido uma boa ideia. É claro que foi. Este balão vai devolver esse papagaio e bebê de volta pro ninho. Só seria bom nos afastarmos desses... Espinhos! Espinhos? Tente desviar, Shawn. Eu já tô... Tentando! Agora eu posso voltar para o ninho dos papagaios e levar o nosso bebê pra casa. O que está acontecendo? Achei que estava nos levando de volta. Não sei o que está acontecendo. Eu vou dar uma olhada segura, Chrissy. É um oracotago. Ele acha que o balão é um brinquedo. Acho que eu não vou aguentar muito tempo segurando aqui. E nem o balão! Tudo bem, já sei o que fazer. Você quer jogar? Então vamos jogar! Bela pegada! Ei, está chovendo? Se estiver, é apenas em cima do nosso balão. São beija-flores. Estão picando o nosso balão. Eles devem achar que os desenhos de flores são flores de verdade. Não acha que eles conseguem estourá-lo, acha? Eu acho que sim. Shawn, você tem que fazer alguma coisa! Vocês duas, fiquem ali, do lado da foca! Este foi o melhor passeio de todos! Não para o papagaio bebê. Como vamos levá-lo para casa agora? Shawn, estes são os pais do papagaio. Este é o lugar onde eles procuram comida. E agora podem levá-lo de volta para casa. Nós conseguimos! Bibi! Ele disse obrigado. Não foi nada. Podemos encontrar aquele ponto cor-de-rosa agora? Sim! Digam que eu não fui a única que viu aquilo! Você não foi a única que viu aquilo! Um brilho cor-de-rosa! Só pode ser o ponto! Vamos lá! Como vamos chegar até lá para vê-lo mais de perto? Eu não sei. Eu estou sem ideias. A natureza não está. Vamos lá! Quem está a fim de um passeio? Defina fim. Parece divertido, vai! Eu acho que sim. Legal! Então vamos! Uhul! 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 Agora vamos nadar até o boto! Lombras! Parecem pequenos cãezinhos aquáticos! Ou, neste caso, pequenos táxis aquáticos! Obrigada, pessoal! Uma carona cai muito bem! Oh! Ei! Vocês viram um boto cor-de-rosa brilhante? É mesmo? O boto estava aqui, mas já foi embora. Então vamos atrás dele! Pra onde ele foi? A Lontra disse que ele só vem pra lagoa de vez em quando. E que eles nunca sabem quando ele vai voltar. Se ele vai voltar. Quer dizer que nós não veremos o boto? De jeito nenhum esse boto vai escapar da gente! Lontras, consegue encontrar o boto, por favor? Querem saber? Não me importo se o boto não está aqui. Não? Não! E daí que não encontramos o boto cor-de-rosa brilhante? Fizemos tirolês através da floresta tropical, um passeio selvagem num balão de ar quente, e deslizamos pra baixo num tobo-água fantástico! E fizemos tudo isso juntas! Sabe o que fez essa viagem? Nos fez perder tempo com o boto? Não! Que somos as melhores amigas de aventuras de todas! Mas estamos meio que presas aqui, não é? Tudo bem! Eu consigo alguns amigos animais pra nos ajudar a voltar. Mas antes, uma selfie das melhores amigas! Está aqui! É um sonho se realizando! É rosa perfeito! Ele disse que as lontras falaram que estávamos procurando por ele. Oh, obrigada, pessoal! E sabem o que isso significa? Pensa na lagoa! Pensa na lagoa! Podemos olhar agora? Já, já! Ok, três, dois, agora! É a sua sala de jantar? E começamos na sua cozinha! Que surpresa! Não, essa não é a surpresa! Essa é! Tem uma árvore na sua sala! E um vulcão! Eu sei! Sala de jantar pré-lual! Eu fiz esses botões pole! Então cada cômodo se transforma numa festa de fe... Muito legal! Você fez isso? Com um pouco de criatividade, Shone, que eu fui pegando com... Mas isso tudo não te deu muito trabalho, por que fez isso? Só pra dar a maior notícia do mundo, Angela Bronte está vindo pra essa casa essa noite! Angela Bronte? A apresentadora do Festas Luxuosas? Aquela que visita as casas enquanto estão dando festas? As casas mais legais com as festas esticadas? Como conseguiu que ela vi... Um e-mail pra ela! Disse que tem uma casa diferente de tudo que ela já viu! Se ela gostar, vai me colocar no programa! Polly, isso é fantástico! Eu quero a casa perfeitamente preparada pra que ela possa imaginar um programa incrível aqui! Me chama de DJ Shone! Eu vou fazer um mix musical pra cada cômodo da festa! E eu vou fazer lanches deliciosos! Ai, tá certo! Já que implorou, eu farei pra nós umas roupas fabulosas! Não, obrigada! Já são oito horas! A Angela já deveria estar aqui há uma hora! Talvez ela esteja atrasada? Não, a Angela é muito profissional! Se estivesse atrasada, ligaria! Eu sinto muito, Polly! Eu também! Você teve todo esse trabalho pra entrar no festas luxuosas e ela simplesmente ignorou você! Eu sinto muito, Polly! Querem saber? Eu não lamento nada! Não lamenta? Não! Eu tô chateada, é claro! Mas Angela Bronte é só uma pessoa! Vou deixar isso me desanimar? Não! Não! Eu tenho aqui as três pessoas mais importantes pra mim e que fizeram deste lugar perfeito! Eu digo, vamos ter uma festa! Temos toneladas de amigos pra convidar, né? É verdade! Eu posso convidar todo mundo do zoológico! Posso chamar o pessoal do Parque do Skate! Ah, e eu posso convidar todo mundo das boutiques! É! Vamos fazer isso! Vamos dar aos nossos amigos uma super mega festa nessa casa que eles nunca vão esquecer! A festa está muito divertida, Polly! Todo mundo está aproveitando bastante! Com certeza! Mas não devíamos passá-la para o próximo nível? Eu achei que você nunca pediria! Eu não sei o que é, mas de repente eu preciso dançar! Eu quero apertar da próxima vez! Eu posso? Eu posso? Pode! Vamos passar pelos salões e apertar todos os botões pra uma festa perfeita! Eu quero apertar todos os botões! A Angela Bronte está perdendo a festa mais legal de todas! O que foi isso? A cozinha! Vamos lá! Pegure-se! O que está acontecendo? Opa! Eu peguei! Eu acho que ele se está bagunçando a tudo! Peguei! Polly! Puxa comigo! Eu pego! Puxa comigo! Ah! O que é isso? É chocolate! E está delicioso! Polly! Eu acho que os botões P estão fora de controle! Não temos que fazer alguma coisa? Temos! Temos sim! Temos que aproveitar isso! Todos vocês peguem petiscos e mergulhem no chocolate! Temos que aproveitar o que é isso! Temos que aproveitar isso! Temos que aproveitar isso! Polly Pocket! Sou eu, Angela Bronte! Desculpe pelo atraso! Problemas com o carro e um celular sem bateria! Você sabe como é. Polly Pocket? Com licença, eu estou no lugar certo. Eu... Não me toque, seu fruto! Angela Bronte? Você é a Polly Pocket? Sou eu! Ai, eu sinto muito, não sabia que você tinha chegado, eu acho... Como ousa me trazer pra esta, esta grande bagunça? Eu só tenho festas sofisticadas e de bom gosto no meu programa. Eu sei, e planejamos uma festa sofisticada, mas as coisas saíram um pouco do controle e... Bom, não tá divertida? Divertida? Está uma confusão selvagem e não tem absolutamente nada a ver com o meu programa. Eu vou embora! Eu não acredito que perdi meu valioso tempo vindo numa festa de loucos como esta aqui! Polly, você está bem? Você tá brincando? É claro! Eu poderia estar triste por não entrar no show da Angela, mas... Por quê? Olha só o que eu tenho aqui! Uma casa inteirinha cheia de amigos incríveis e a melhor festa de todas! Então não tá triste? Não mesmo, nem um pouquinho! Eu tô feliz! E eu quero que todos estejam felizes também! Haha, espera um pouquinho! Angela, espera! Acho melhor não, obrigada! Por favor, eu sei que você não me quer no seu programa, mas pelo menos fique pra um pedaço de bolo e um suco! Ah, certo! Mas só porque eu não quero ser mal educada! Um botão P? Ele serve pra quê? Eu vou lá no meu programa, uh, uh, uh... Uh, 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 uh! Uh, 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 uh! Uh, 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 uh! Neonã, como você fez isso? O botão P! Eu o coloquei em cada lugar pra que a festa pudesse ser bem legal! Hahaha! Aproveite! Hum! Incrível! Um botão B Isso é botão de novo Ah, é fantástico E este? Ah, é fantástico Angela Ah, tem algum botão B aqui? Eu tenho que apertá-lo Oh, por favor, me deixe apertá-lo Oh, isso Marshmallows Brilhante, todos vocês peguem Eu também Polly, eu te devo um pedido de desculpas Esta festa não é o que eu esperava Mas é mais criativa e divertida Do que qualquer coisa que já experimentei Então, agora você gostou da festa? Se eu gostei, eu amei Ah, por favor, Polly Permita-me colocar você, seus amigos E sua fabulosa casa de surpresas no meu programa Isso é sério? Maravilha! Eu vou chamar os meus produtores Mas antes, temos Marshmallows pra pegar Polly, você é um gênio É? Não deixou a Angela te desanimar Mesmo quando ela brigou com você E graças a você, nós tivemos momentos incríveis E também a Angela Obrigada, mas ainda não acabou Ainda não? Não? Eu tenho mais uma surpresa É hora da melhor festa do pijama de todas Mesmo assim, foi o melhor dia de todos E é sempre show Polly Polly Vai ser o melhor dia de todos Vai ter muita diversão Porque quando...